Nesse vídeo review tech de hoje, a gente faz o review do flash Godox TT685S para câmera Sony serve para todas as outras câmeras, tem para Nikon, Canon, tem para Fuji, por aí vai a gente vai mostrar na prática, testar na prática, a sua potência e qualidade, fica ligado Salve, salve galera, como vocês estão, desejo que bem Eu sou Rodrigo Oura, fotógrafo, filmmaker, de ensaios fotográficos, editoriais de moda, beauty, burgdor, fashion, baseado em São Paulo E nesse review tech de hoje, a gente tem o Godox TT685S e por todos os reviews que eu já vi, outras pessoas que já usaram e compraram, tem falado super bem dele, então resolvi fazer investimento para poder utilizar nos ensaios fotográficos E todos os reviews que eu tenho visto, tem falado bem dele, então vamos ver na prática com o que é a sua qualidade E na fotografia, a Godox é uma marca que foi sempre bem vista como uma genérica, digamos assim, das marcas principais, dando assim uma boa possibilidade para quem ainda não tem muito para poder investir no flash da marca principal, então você tem outras marcas derivadas como Godox ou como Yongnu da vida também E eu já testei todas elas, a Yongnu ok e tal, custo-benefício e Godox eu venho testando já faz um tempo e tenho gostado bastante do resultado E qual foi o meu primeiro contato com o flash na fotografia? Quando eu comecei a fotografar profissionalmente, eu comecei fotografando shows e logo depois de shows, tive a oportunidade de começar a fotografar eventos noturnos como baladas e baladas chiques, baladas de tudo quanto é tipo Foi o período, né, do começo da minha fotografia profissional, onde eu estipulei que os primeiros anos eu ia fazer de tudo um pouco para ver o que eu gostaria de fazer no futuro ou não e ao mesmo tempo poder aprender de tudo um pouco também, né, para sempre estar preparado para qualquer tipo de situação em um saio futuro, em um casamento futuro, seja qual for o projeto futuro. E depois dos shows, então, eu fui fotografar a balada, tive a oportunidade de conhecer grandes mentores que também me proporcionaram essa possibilidade de fotografar na balada que é um ramo que já é existente faz um tempo, né, na fotografia em geral. Não é um mercado que gera muito dinheiro, porque você não ganha muito por evento, mas é um fluxo que está sempre constante. Então, é um ramo para se pensar em trabalhar, para quem quer fazer dinheiro de alguma forma com a fotografia. E por se tratar de eventos noturnos, o flash entrou exatamente bem por isso, porque tem horas que a sua câmera não vai ter o ISO perfeito para poder alcançar a melhor disposição em um ambiente escuro, como casas noturnas, como baladas, como eventos, como algumas cerimônias, algumas coisas de casamentos também. Então, todos esses momentos você precisa de uma luz a mais, às vezes uma fonte de luz a mais para você poder desenvolver sua fotografia. E foi tira e queda, né, quando eu comecei a entrar nessa fotografia de balada, no início, os meus mentores já falaram, meu, você precisa comprar um flash para poder trabalhar com isso, porque sem flash não tem como. Então, eu fui lá, aprendi um pouco como, comecei, lógico, no TTL e depois fui me aprofundando no manual, que é a melhor opção, né, você ter um controle total sobre sua luz, dependendo do ambiente que você tiver. Então, se você é um fotógrafo que não precisa de fotografar em ambientes escuros ou seja noturnos, você só precisa fotografar durante o dia, amanhã, beleza, acho que não precisa de flash. Agora, se você é um fotógrafo que quer fotografar em qualquer horário do dia e ser um fotógrafo mais completo, é bom com o tempo você se aprofundar, estudar mais sobre o flash. E com o flash a gente tem duas possibilidades, né, na balada e em eventos, no corre-corre ali de fotografar na hora, a gente deixa ele acoplado na câmera ali em cima e vai mudando aqui a configuração e vai fotografando. E aí a gente pode usar, normalmente tem gente que usa flash chapado na frente, que não é o que eu gosto. Eu prefiro balancear, rebater o flash em alguma superfície. Então, virado pra cima, você tá lá fotografando, ele vai servir pra rebater no teto e jogar uma outra luz bem maior na pessoa. Porque a cabeça do flash é grande, ok, mas se você jogar o flash, a luz no teto, a luz que vai rebater do teto é muito maior, é uma fonte muito maior e vai descer muito mais suave na pessoa. Então, você pode usar ele rebatero pra cima ou rebatero pra trás, aqui em 45 graus, que dá outro ângulo também. Ou dependendo, se você não tem nenhum teto que você possa rebater, você pode rebater lateralmente, em alguma superfície lateral que você tenha. ou quando você tiver em modo retrato, também você pode rebater pra cima e por aí vai. E ele vem com esse difusorzinho aqui, que serve pra você difusar mais a luz. E esse cartãozinho aqui que é pra rebater a luz. Quando a luz sai, ela vai pra direção dela, mas também pega nesse cartãozinho que dá aquela luz nos olhos, que reflete no olho do fotografado. Ele tem uma zapata ok, parece ser um pouco mais sensível do que das outras marcas, por isso mesmo tem uma capinha de proteção, mas até agora não aconteceu nada, não quebrou nada comigo na minha mão. Ele vem com essa luz de frente, acho que é infravermelho, infrared, que serve pra você ter aquele auxílio do foco, aquele foco cruzadinho, que ele pisca a hora que você aperta o chuter. Ele vem aqui na frente também com a possibilidade de você encaixar o cabo pra aquele carregador da Godox, de sei lá qual modelo que é. Ele vem com entradas na laterais pra você poder fazer a atualização do firmware. E os modos neles aqui, eu não vou ensinar nada técnico, sim a parte mais prática, mas parece ser bem simples de se localizar, até mesmo sem olhar o manual. Porque ele é bem parecido também com os outros flashes equivalentes na mesma potência da marca Canon e da Nikon também. Eu tinha um Nikon dessa equivalência e um outro maior, de mais potência e é mais ou menos a mesma coisa. Esse tem suas funções principais e uma das coisas que eu acho mais legais dele é que ele pode fazer o TTL também. TTL, pra quem não sabe, é Through the Lens. Uma coisa assim que é aquele flash que é meio que no automático, pra quem não sabe ainda fotografar com flash manual, tem essa possibilidade de se fotografar no automático. Você não vai ter o melhor resultado sempre, mas é uma boa alternativa enquanto você não sabe o manual. E aí você também tem as outras possibilidades de pôr ele em modo master, eu acho, e slave também pra controlar com outros flashes. e ele tem a possibilidade de você fazer o High Speed Sync, que é autosincronismo, sincronismo de alta velocidade. É você possibilitar, porque quando você tá com flash na sua câmera, você só pode chegar a 250, por exemplo, de velocidade. Então, com o High Speed Sync você pode ir a mais de 250 de velocidade, indo a 2000, por aí. Possibilita outro tipo de fotografia e visão de look na sua fotografia. Então, e ele vem com essa zapatinha aqui, que você pode pôr aqui embaixo também, deixar ele já de pezinho em algum lugar, ou encaixar em algum tripé aqui embaixo, que tem essa rosca normal por baixo. E as boas alternativas de usar ele, você pode usar ele com softbox, octabox, qualquer difusor. E ao mesmo tempo, você também pode usar ele com esses negócios aqui, que são os rebatedores, que tem a mesma função daquele seu cartãozinho aqui de dentro, menor, só que é bem maior. Então, quando você for fotografar, ele vai espalhar a luz, vai rebater aqui uma parte e vai chegar no seu fotografado. Isso tem vários tipos de modelos diferentes, tem aqueles que são só cartões e tem esses que são maleáveis, que eu acho que é uma boa opção também, porque você pode depois querer fechar ele aqui assim e fazer uma luz mais direcional, que eles chamam de snoot, né? E por aí vai, entendeu? Então, essas são umas boas formas de você usar ele fora ou na câmera mesmo, né? Você usando ele, rebatendo assim, o assado e por aí vai. E outra coisa bacana dos flashs Godox é que eles já vêm com rádio dentro deles, digamos assim, é um radiorreceptor. Então, a gente pode usar ele fora da câmera, junto com o radiotransmissor, que no caso é esse daqui, né? É um radiotransmissor da Godox também, modelo X1T, alguma coisa assim. E você tem para as marcas equivalentes também. Então, isso te possibilita de você usar o flash fora da câmera, seja com difusor ou com luz direta. Você consegue uma outra possibilidade de fotografia e dinâmica de iluminação nos seus retratos. Um dos únicos pontos que eu percebi que pode ser uma negativa ou não, talvez seja só desse modelo do flash da Godox, talvez o modelo superior não tenha isso, não sei, mas é que quando você está muito próximo, o rádio do flash, tipo, nessa distância, por aqui assim, ele acaba de não funcionar direito. Às vezes ele não pega, ele dá uma falhada e por aí vai. E se você afasta um pouco mais, aí sim ele começa a entrar no trabalho de radiotransmissor para o radiorreceptor e flash. E uma coisa que eu notei no menu aqui, é que quando você está no modo normal, tipo, em cima da câmera ou manual, por aí vai, ele vai estar em luz verde. Quando você estiver em modo receiver, que é para você receber sinal do transmissor, ele vai estar com uma luz vermelha no menu. E segue aí uns exemplos de fotografias feitas com ele e alguns vídeos para a gente poder ver a qualidade dele. Em comparação com os outros flashes, né, dizem que é basicamente a mesma coisa dos modelos da Canon, com a mesma equivalência de potência. Um custo-benefício pensando se você ainda não tem muito budget, muita grana para poder investir em um flash oficial da Sony. Isso aqui é uma pedida muito boa, que é a Godox, que vai funcionar de uma forma praticamente igual ou talvez melhor, quem sabe, né. Então, essa é uma boa alternativa com relação a outros flashes, seja da própria marca, se você trabalha com Canon, Nikon ou Sony também ou Fuji. você tem uma alternativa que pode ser uma boa pedida para o seu investimento e para a sua fotografia. E é isso aí galera, muito obrigado pela sua presença única aqui. Se gostou do vídeo ou te ajudou de alguma forma agregando algum valor, deixe o seu like aqui embaixo, se inscreve ali embaixo também e a gente se vê na próxima. Continue fotografando, você é demais. Bora, viado! Tchau!